E aí pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra dizer que o material que eu tanto vim falando aí durante a semana aqui no Instagram, nas redes sociais, tá pronto, né? Sambas e pagodes playback. Eu montei alguns vídeos com as partituras originais das gravações, tudo lá no tempo, com o metrônomo, com a base, com a voz do cantor. Tirei o som do cavaquinho, botei bem baixinho. Pra quê? Pra conforme o vídeo vai passando, você quando estiver estudando em casa, toca junto com aquela base. E aí eu preparei o material com PDF, com o dicionário dos acordes, tudo detalhado pra você pegar esse material e sair tocando, como se você estivesse num estúdio fazendo a gravação, colocando o cavaquinho naquela base. É um material bem legal que eu utilizo com os meus alunos e funciona muito bem. Eu vou mostrar pra vocês. Espelho é uma das músicas que a gente tem aí. Vou botar uma outra aqui. Cabide, da Martinaia. Cabide, da Martinaia. Se eu fingir e sair por aí na noitada, é que eu sando direitinho e assim nem noitinha, você não sabe acompanhar. Vou arrancar pro avalho, pô no meu cabide só pra pendurar. Então é isso, o material está disponível Quem tiver interesse é só mandar mensagem Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo Pode me contactar por e-mail, pelas redes sociais E eu passo a forma para adquirir esse material Valeu? Samba e pagode playback para Cavaquim Forte abraço Forte abraço